Olá, boa tarde ou bom dia, eu sou João Henriques, a minha atividade profissional é a mediação de seguros. Eu conheci a Ingoldex no dia 31 de março e no dia 2 aderi com todo o gosto. Passei a mensagem às minhas pessoas mais próximas, meus colegas de trabalho, amigos, e desenvolveu-se aí um grupo enorme e estamos continuadamente a crescer. O projeto Ingoldex é um projeto em que a pessoa faz um pequeno investimento e esse investimento duplica muito rapidamente, se realmente houver empenho da pessoa e dos amigos que constituem o grupo. Aconselho vivamente às pessoas a aderirem a este projeto, que com um pequeno investimento então obtenha um resultado rápido e muito bom. Muito obrigado.